Hello people! Tudo bem, gente? Vamos entender as quatro frases. You are Brazilian. Você é brasileiro ou brasileira. Ela é uma doutora, ela é uma médica. You speak English. Você fala inglês. She speaks English. Ela fala inglês. Estão vendo que aqui tem um S? Porque terceira pessoa, lembra a aula passada? Tirando o verbo to be, os outros verbes se conjugam na terceira pessoa. Então ela fala inglês. Agora, sabe o que a gente vai aprender hoje? Vocês vão aprender a fazer suas primeiras perguntas em inglês. E eu costumo falar que pra falar português você precisa ser ator, sabia? Verdade, a língua de vocês. Hollywood tinha que ser aqui no Brasil, não lá nos Estados Unidos. Porque você pode pegar a mesma frase, falar ela de dois jeitos diferentes e a frase muda. A mesma frase, sem trocar nenhuma palavra. Escreve, eu vou provar pra você. Eu viro pra ela, faço o papel do ator sério, afirmando. Você é brasileira. Agora eu vou falar a mesma frase pra ela, sem trocar nenhuma palavra. Usando exatamente as mesmas palavras. Quer ver que vai ser outra frase? Você é brasileira. Você fala português. Você fala português? Então é só mudar o tom de voz, que vira pergunta. Já perceberam isso? Em inglês, não adianta mudar a voz. Não adianta virar e falar, you are Brazilian. Eu não tô perguntando. Vão achar que eu tô ruim na garganta. Você quer um house aí, alguma coisa? Né? Por que você tá falando estranho? Não é a entonação que transforma uma frase em pergunta. Ah, já sei. É só colocar ponto de errogação, é isso? Não. Tem porquê? Ponto de errogação. Você não fala ponto de errogação na hora que você tá falando, né? Você vira pra alguém e fala, você é casada? Ponto de errogação. Não, solteira. Ponto de exclamação. Você não fala assim. Não é verdade? Você fala assim? Não fala. Isso é na hora de escrever, né? Mas na hora de falar, não. A vantagem do inglês é a seguinte. Afirmativa é uma frase. Pergunta é outra. Não tem como confundir. E na hora de transformar uma frase em pergunta, funciona da seguinte forma, gente. Vamos olhar primeiro pra essas duas aqui. You are Brazilian. She is a doctor. O que que essas duas frases têm em comum? Verbo to be. Lembra do verbo to be? De novo, repita comigo. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. Em inglês, na hora de transformar uma frase em pergunta, primeira coisa que você verifica é se a frase tem verbo to be. Se a frase tiver verbo ser, estar, você vai fazer uma pergunta pra alguém. E essa pergunta com o verbo ser, você é, você está, ele é, ele está, ela é, ela está. Você vai fazer uma pergunta com o verbo ser, com o verbo estar? Tudo que você tem a fazer é isso aqui. Transformei a frase em pergunta. Olha o que eu fiz. Eu peguei o verbo to be, o verbo ser, estar, e coloquei no começo da frase. Por quê? Pergunta com o verbo to be, começa com o verbo to be. Olha lá. Você é brasileiro? É você brasileiro? E não adianta mudar o tom de voz, mesmo que eu, ó, como eu já disse, não adianta pegar essa frase aqui, a afirmativa, e falar, you are Brazilian. Não estou perguntando, só estou falando esquisito. E também não adianta pegar essa aqui e tentar enganar, tentar fazer som de afirmativa. Are you Brazilian? Estou perguntando. Por quê? Porque começou com o verbo to be, só pode ser pergunta. E mesmo que, faz de conta, esqueci, esqueci de colocar o ponto de interrogação. Esqueci. Se fosse em português, eu estava perdido, né? Agora eu vou escrever a pergunta. Aí na hora que eu vou colocar o ponto de interrogação aqui, pum, tive um troço que caiu duro no chão. E agora? Qual dessas duas frases que era a pergunta? Não sei, o segredo morreu com ele. Não é só ele, sabia. Em inglês, não. You are Brazilian? Are you Brazilian? Na hora que eu vou colocar a ponto de interrogação aqui, pum, caiu duro. E agora? Qual das duas frases que é a pergunta? Deixa eu ver. You are, você é, é você. Ah, essa aqui, o verbo to be tá na frente. Então a pergunta é essa aqui. Professor se foi, mas a última vontade dele será cumprida. Não tem como confundir. Essa é a vantagem no inglês, entendeu? Afirmativa é uma frase, interrogativa é outra. Quando eu quero transformar uma frase em pergunta, qual é a primeira coisa que eu procuro? Se a frase tem o quê? Verb to be. Tem verbo to be? Tem. Quando uma frase tem verbo to be, o que eu faço com o verbo to be na hora de transformar em pergunta? Coloco na frente. Então como é que vai ficar essa frase? Essa pergunta? Exatamente, estou gostando de ver. Is she a doctor? Pronto. Transformei as duas frases com o verbo to be em pergunta. Repitam comigo as quatro agora. You are Brazilian? You are Brazilian. Are you Brazilian? Are you Brazilian? She is a doctor? She is a doctor. Yes, very good. Agora vamos para o próximo passo. Você fala inglês, ela fala inglês. You speak English, she speaks English. Tem verbo to be nessa frase? Ah, não tem verbo to be. Tem o verbo falar. Olha lá, você fala inglês. Não tem verbo ser, estar. Não tem am, não tem are, não tem esse. Será que eu vou pegar o verbo to speak e colocar lá na frente? Não. Só o verbo to be tem autorização do Ministério dos Verbos para ir lá para frente para mudar de lugar. Eu estou com um sério problema. Eu preciso de ajuda. Preciso de auxílio. E a palavra auxílio me faz lembrar auxiliar. Eu vou apresentar para vocês hoje o seu futuro melhor amigo. Na língua inglesa. Ele é um verbo trabalhador. Ele, além de ser verbo, ele faz bico como auxiliar. Você vai sentir muito orgulho dele. O nome dele já diz tudo. Verbo to do. Aquele verbo que serve para tudo mesmo. O verbo to do é o verbo fazer. Olha lá, o nome dele já ajuda também, né? Fazer. No português, eu faço. Tu fazes. Ele faz. Ela faz. Nós fazemos. Vós fazeis. Eles, eles, elas fazem. Só que vocês aprenderam aula passada aqui em inglês? Só se você conjuga o verbo na terceira pessoa de singular? Então, eu vou conjugar como? Eu fazer. Tu fazer. Nós fazer. Vós fazer. Eles, elas, fazer também. Porque não conjuga. Agora, o verbo to do acaba com o. A minha regra número um diz que se o verbo acabar com o. 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 Ou se o verbo acabar com o. CH. Igual a mais. E. S. Então, na hora de conjugar o verbo to do. E na terceira pessoa, vai ficar. He. Does. She. Does. It. Does. Tá aí conjugado o verbo to do. Aí, você deve estar pensando. O que que o verbo fazer? Tem a ver com transformar a frase em pergunta? Tem tudo a ver. Então, como é que eu uso o auxiliar corretamente? Pelo sujeito da frase. Pela pessoa. Nessa frase, de quem que eu tô falando? You. Olha lá, a pessoa, o sujeito da frase é you. Tu, você. Eu vou lá no verbo to do. Ai, you. Achei o you aí. Olha, qual é a conjugação do verbo to do pra essa pessoa? É do, né? Porque não conjuga nessa pessoa. Então, agora. Eu vou pegar esse do emprestado. Tá? Vou pegar esse do aqui. E vou usá-lo como auxiliar. Se essa frase tivesse verbo to be, aonde que eu colocaria o verbo to be? Na frente. Mas ela não tem verbo to be. Então, eu vou ter que usar auxiliar. É onde vocês imaginam que eu vou usar o auxiliar? No mesmo lugar que eu usaria o verbo to be se tivesse. Do you speak English? Transformei a frase em pergunta. Você deve estar pensando. Professor, eu já entendi que você usa o verbo to do pra transformar a frase em pergunta. Mas eu não estou entendendo qual é a tradução da frase de baixo. Porque a frase de cima é você fala inglês. E a frase de baixo? O que é isso aqui? É o quê? Faz você fazer você fala inglês? Não. Aqui, gente, não é o verbo fazer. Ali é. Ali é o verbo fazer. Trabalhador. Carteira de trabalho lá registrado como verbo fazer. Aqui, não. Aqui, ele não está como verbo. Aqui, ele está fazendo o bico como auxiliar. Auxiliar de interrogação. É outro emprego dele. Aqui, ele não tem tradução. Ele só está aqui para mostrar que essa frase é uma pergunta. Do. Opa, usei do. Estou perguntando. Do. E o Levin Santos. Do. Opa, usei do. Estou perguntando se você mora em Santos. E não afirmando que você mora em Santos. Do. O auxiliar é para deixar a frase diferente. Porque eu não posso ter duas frases iguais. A afirmativa é uma frase. A pergunta é outra. Então, é para isso que serve auxiliar. É para... Ó, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou te fazendo uma pergunta. Do. Você viu que eu falei do? Então, me responda, por favor. Do, seja lá o que for, é uma pergunta. Olha ali embaixo. She speaks English. Ela fala inglês. Essa aqui vai ser a mais legal de todas. Qual é a conjugação do verbo to do para she? Does. Então, eu vou pegar esse does emprestado. E olha só. Vou usar aqui. Does. Ô, professor. Oi. O tempo vai estar com a tradução certa para how do you do? Tem. How do you do? Saudação britânica. Equivalente ao how are you? Como está você, norte-americano? Só que o how do you do... Se você for traduzir ao pé da letra, how do you do, a tradução fica como você faz. O how do you do, ele surgiu de certa forma, vamos dizer assim, de bajulação. Os plebeus iam lá saudar o rei e perguntavam, como você faz para ser tão gradioso? Como você faz para ser tão maravilhoso? Como você faz para ser tão magnífico? How do you do? E aí ficou uma saudação formal. How do you do? Como você faz. E é usado até hoje. How do you do? E é o único cumprimento que a gente fala que é... No Canadá a gente fala que é o cumprimento eco, né? Porque você responde igual. No português você pergunta, como é que você está? Tô bem, beleza, e você? Obrigado, né? O inglês não. O how do you do, o britânico, né? Você cumprimenta alguém falando, how do you do? E a pessoa responde, how do you do? Devolve a bajulação. Como você faz? Como você faz? É assim, olha, né? Coisa, entendeu? Mas no inglês norte-americano não. How are you? Como está você? I'm fine, thank you. Estou bem, obrigado. Fine, thank you. Bem, obrigado. Fine, thanks. Bem, obrigado. Fine. Bem, ok. Alright? Olha só aqui. Prestar atenção, eu sei o que você está pensando. De novo. Professor, você esqueceu do S, ó. Ó, ó, ó. Ela é a terceira pessoa, né? Então terceira pessoa, o verbo leva S, E, S ou I, S, né? Na terceira pessoa conjugada. Esquece. Sabe por quê? Eu já estou conjugado na terceira pessoa. Eu já estou conjugado. Então você não precisa conjugar mais o verbo. Porque a regra número um da língua inglesa é onde as pessoas mais erram em concursos públicos, em provas de inglês, que eles esquecem da regra número um da língua inglesa. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Repito, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Essa é a regra número um da língua inglesa. É onde as pessoas mais erram. Eu falo tanto essa frase que acho que o dia que eu morrer vai estar escrito na minha língua lápide. Aqui já o professor Kenny mandou avisar quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo, né? De tanto que eu repito essa frase. Vocês vão ouvir eu repetir essa frase um milhão de vezes. Eu tenho uma camiseta. Uma vez uma turma que se formou, aí eu cheguei na formatura e aí quando eu entrei na sala, estava todo mundo usando a mesma camiseta. E aí a camiseta estava escrito, quando se usa auxiliar, três pontinhos, aí nas costas. Não se conjuga verbo. Assinado, professor Kenny, formandos da turma I17 lá, né? Tem até hoje a camiseta, qualquer dia eu venho com ela. Não, não dia eu dou prova, é claro, né? Entenderam como é que se transforma uma frase em pergunta em inglês? Então vamos repetir todas. Repita comigo. Você é brasileiro? 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 Você é a doctor? 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 Você é a doctor?